Se você tá fazendo pães pesados ou discos voadores, não é porque você não tem o equipamento ou a farinha perfeita. Não é motivo pra você desistir, tá? Tipo, ah, eu não tenho isso, então eu não posso continuar. Nada disso. E não significa também que você não precisa ter o mínimo de equipamentos que são realmente necessários pra te ajudarem a evoluir. Esse obstáculo pode sim ser superado facilmente, desde que você tenha conhecimento do que você realmente precisa para fazer pães de fermentação em casa por hobby.